Senhor Jesus Atenesque, o clamor do barco em Deus Atenesque, o clamor do barco em Deus Os hebreus clamavam a Ti Senhor Os hebreus clamavam a Ti Senhor E os livraste da mão do faraó E os livraste da mão do faraó Senhor Jesus Atenesque, o clamor do barco em Deus Atenesque, o clamor do barco em Deus Atenesque, o clamor do barco em Deus O clamor do barco em Deus Deus prometeste Me dar um filho Abraão Deus prometeste Me dar um filho Abraão Mesmo tantos anos Abraão Teve Isaac Mesmo tantos anos Abraão Teve Isaac Senhor Jesus Atende o meu clamor Atende o meu clamor Atende o meu clamor Senhor Jesus Atende o meu clamor Atende-me hoje Atende-me hoje Atende-me hoje A CIDADE NO BRASIL E o mesmo Deus, é Deus, o filho Samuel E o mesmo Deus, é Deus, o filho Samuel Senhor Jesus, Senhor Jesus, atende o meu clamor Senhor Jesus, atende o meu clamor Atende-me hoje, atende este o clamor do barco Atende este o clamor do barco O povo de Israel clamou a Ti, Senhor O povo de Israel clamou a Ti, Senhor Lá no deserto, pois deste é o manar o ser Lá no deserto, pois deste é o manar o ser Senhor Jesus, atende o meu clamor Senhor Jesus, atende o meu clamor Atende-me hoje, atende este o clamor do barco 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 Atende este o clamor Atende este o clamor do barco E aí